Olá pessoas, tudo bom? Vambora! Em busca do... Da resposta, né? Mas aqui é bem óbvio, né? Bandana! E aí E aí Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Temos um save point aqui. Tchau. Tchau. Peguei Claymore. Tchau. 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 Esquisito. Tchau. 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 Don't be shy. Darkling. I smell your blood. Your hunger. That strength. That beauty. You really are the son of Lord Dracula. Death in the dream world will set your soul wandering for eternity, demon. Wait! I beg of you! No! 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 A bagacinha de... Que outra boss fight? Oxi! Eu vou parar o som. Boa, parou o som. Morreu? Achei meio fácil vendo aqui. Crystal Cloak. Ó. Agora eu tenho. Vambora. Acho que agora acabou a água, né? O que eu tenho? Peguei Cimitarra. Difícil de achar um bagulho melhor do que o que eu já tenho. Ah, a bota me protege mesmo, ó. Tô andando na água aqui, não dá nada. Tô louco. Tô louco. Cimitarra. Tinha pra pegar um barqueiro ali, não? Tch collectioncil. Tch cem Hatmcm Tch cem tch Tch cem tch yu Tch 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 C Tch 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 A CIDADE NO BRASIL Oh, meu Deus! Vamos lá, homem morgueço! 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 Deixa eu curar, aproveitando que eu já peguei os negócios, pra não dar ruim, né? Ó, 234! Será que tem alguma coisa que protege a gente de entrar na água? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau! Peguei um outro familiar, vamos ver como é que é isso. Nossa, é muita troca de tela, troca de tela, troca de tela. Chamou outro teleporte. A gente já sabe o que que faz, então não precisa entrar. Deixa eu ver como é que tá o tempo aqui. Nossa, tá quase na hora. Tem que dar soco nela. Soco na boca. Combate knife. E ainda não achamos o que precisa achar, então. E ainda não tem conta certa? Não... É uma outra quatro amigos, coi, não tem um pouco. Tudo bem a tua cabeça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Sala estranha. Isso é de luz. Tchau. 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 O Grave Keeper é um maluco aleatório. Ah, porra. Ah, porra. Oh, peguei a Ace Brand. Oh. Melhor que o meu cetrinho, hein? Não sei. Porque cetro é tão bom, porque o que não... O soco não resolve, o cetro resolve. Nossa, mano. Nossa, o tanto de coisa que eu passei aqui, não cheguei em lugar nenhum ainda. Nossa, o tanto de coisa que eu passei aqui. Mano. Outra boss fight, eu não tenho um save, não. Deixa eu dar uma olhada, ver se eu não tenho um save aqui. Quanto tempo de vídeo? Nossa. Vamos lá, boss fight e encerrar aí, né? O foguinho tem que desaparecer quando você mata. Ganhando ou perdendo, a gente encerra o episódio aqui, tá, gente? Ui! Nossa. Nossa. Vamos lá! Querres tender. Vamos lá. Nossa. Não tem alguma coisa que parede! Não está todo. Não! Olha! Pode matar ele aí, espada, eu deixo. A CIDADE NO BRASIL 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 Black Sword Nossa, lá no save tem um caminho pro outro lado, velho A CIDADE NO BRASIL 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 Certo? E aí eu vou voltar todo o caminho até o outro save, pra gente explorar o resto que faltou. Então, falou, valeu, até mais, fui!